Olha só, moradores enviaram o registro de um fogo num bambuzal em Boa Esperança. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das oito da noite. Os populares disseram que o incêndio pode ter sido criminoso. Essas notas que me deixam doido. Pode ter sido. Não, pegou sozinho no mato à noite. O Santos pegou sozinho, não foi ninguém que foi não. Sander Kelsen, mais uma vez a covardia, Sander. Pois é, Ademir Santos, esse registro foi na cidade de Boa Esperança. Atualizando aqui a informação na rua Francisco Antônio Monteiro, lá no bairro Santa Rita. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse incêndio começou por volta das sete horas da noite. Esse combate às chamas, Ademir, durou cerca de uma hora e meia. Foram usados pelo menos cinco mil litros de água e graças a Deus, Ademir, ninguém se feriu. Os bombeiros alertam, é claro, Ademir, para essa ação criminosa que vai se tornar, infelizmente, frequente nos próximos dias. Principalmente pelo tempo seco e principalmente pela falta de vergonha do povo que coloca fogo em bambuzais e também terrenos que ficam próximos a casas aqui da nossa região, Ademir. Obrigado. Obrigado.